Indisposto, sem energia, é sinal que você precisa de ForteVit 6G. ForteVit 6G é uma linha de polivitamínicos que dá mais energia e disposição. Tem o ForteVit 6G imuno-active, pra aumentar a imunidade. O Etion Power, pra mais concentração. O texto é pra maior disposição. E o ForteVit 6G Femme, para beleza e bem-estar da mulher. ForteVit 6G, a força de um polivitamínico completo. E lá vamos nós com as tristes notícias que temos que continuar dando, né? Sobe para 91 o número de mortos, vítimas da consequência das chuvas em Pernambuco. Já passa de 5 mil pessoas desabrigadas em todo o estado. Ricardo Neves. Por vários locais da região metropolitana, essa cena catastrófica se repetiu. Ai meu Deus, ai Jesus! O drama de quem mora em área de risco se multiplicou por toda a região metropolitana do Recife. Ai meu Deus, o estado está atrás da minha casa, meu Deus. O estado é de calamidade. Meu pai! Gente, pelo amor de Deus, gente. Olha a situação. Na cidade de Macaparana, distante pouco mais de 100 quilômetros do Recife, a força das águas fez essa casa cair. Os bombeiros tiveram que improvisar uma corda para retirar as pessoas dessa rua. Uma das principais vias da cidade, que liga a capital a Olinda, ficou assim. Debaixo de água. A rua da Aurora, um dos mais importantes cartões postais do Recife, estava irreconhecível. Até quem mora em bairros nobres e em apartamentos, ficou ilhado. A água inundou até este ônibus. As rodovias do Grande Recife também se tornaram extremamente perigosas. Deslizamentos de terra fecharam vários acessos. O aeroporto teve a pista alagada. Em muitas ruas, quem se arriscou a sair ficou apenas com a cabeça para fora d'água. O trem VLT teve os trilhos inundados. O serviço ficou paralisado por boa parte do final de semana. Nesta rua, teve até correnteza. A força das águas era impressionante. No bairro do Ibura, na zona sul do Recife, mais tragédia. Acabou de falecer duas crianças e a mãe, provavelmente a mãe. Em muitas localidades, a água chegou no teto das casas. Muitas pessoas só puderam ser resgatadas assim, de helicóptero. Do alto, era possível ter noção do tamanho do desastre. No bairro de Jardim Monte Verde, na divisa entre Recife e Jaboatão, mais de 20 pessoas perderam a vida. Siqueira, aqui nessa rua principal, aqui no Jardim Monte Verde, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, essa rua se chamava Chapada do Araripe. Olha só o que se transformou, Siqueira. No fundo, as barreiras que vieram abaixo, mais de 20 casas tinham aí, que foram todas soterradas. E apesar da diminuição das chuvas, ainda há muito risco de desabamento. Então, a Defesa Civil pede que as pessoas abandonem esse local. Inclusive, arriscaram também para a nossa equipe de reportagem. Vamos dar uma chegada aqui, Gibson, por favor? Olha só o caos. Lama, destruição. Olha só o que se transformou essa rua. Dona Edjane gostava de viver aqui, mas agora... A gente vive bem, sempre elogiei aqui. Mas, depois dessa chuva, a minha impotência de ser humana é de dizer a meu esposo que eu não queria mais ficar aqui. Que aqui meu esposo sempre lutou, fez de tudo para a gente fazer essa casinha, mas agora eu não tenho mais vontade de ficar, não. Siqueira, dentro desse cenário de guerra, os guerreiros aqui dos bombeiros, não só de Pernambuco, como de vários estados, além dos homens do Exército, ajudam nas buscas por desaparecidos. Ao mesmo tempo que os moradores locais se ajudam numa corrente de solidariedade, distribuindo comida para as pessoas que trabalham aqui durante os salvamentos. 14 municípios já decretaram situação de emergência em Pernambuco. Meu Cristo Redentor. Olha, eu acredito que essa história eu já cansei de contar. Põe o Ricardo comigo já aqui, o Ricardo. Minha cidade de Palmares, onde eu nasci, me criei, eu morava na rua, rua do Rio, na beira do Rio. Quando eu vi uma daquelas casas ali, Ribeirinha, caindo, eu vi a minha casa. E vi minha casa cair três, quatro vezes. E está vendo essa senhora? Ah, eu quero sair daqui, a gente não vai dar mais. Quando o sol chegar, quando secar, a gente acaba voltando. Porque não tem outro lugar para ir. Não é que a gente queira. Não tem outro lugar para ir. Então a gente acaba voltando, insistindo em ficar lá. Meu pai e minha mãe batalharam muito para reerreguer a casa. Eu fui o último a reerreguer. E não aguentei mais. Fui que eu disse, olha, chega, não dá mais. Ricardo, nos atualize. Boa noite. Como é que está o nosso Pernambuco, nosso estado tão sofrido? Boa noite, Siqueira Júnior. Triste, lamentável a sensação de impotência, de indignação, não é, Siqueira? É aquela história, não é, Siqueira? É o desordenamento urbano, aliado ao descaso do poder público local ao longo das décadas, junto com a força da natureza, não é, Siqueira? O que a gente viu hoje lá no Jardim Monte Verde foram cenas terríveis que eu não vou esquecer nem tão cedo, porque você vê pessoas, famílias inteiras perdendo as casas, perdendo os parentes, perdendo tudo. Essa avenida aqui atrás, por exemplo, a Gameno Magalhães, que liga a Olinda, a Boa Viagem, a Zona Norte, a Zona Sul, ficou completamente alagada no sábado. Você tem uma ideia, Siqueira? Em menos de uma semana, choveu em alguns pontos aqui da região metropolitana, 500 milímetros, Siqueira. Simplesmente isso é esperado. Eu conversava com um representante da Defesa Civil e ele dizia que isso é esperado, muitas vezes, para três a quatro meses, Siqueira, de chuva. Isso em menos de uma semana. E Recife, como é uma cidade que está abaixo da linha do mar, né, Siqueira? Isso aí causa realmente qualquer chuva. Mas eu conversando com pessoas que moravam nessa localidade, lá onde eu fui hoje pela manhã, é a tarde, eles falavam que em 40 anos que moram lá, nunca viram. Dizem que foi uma sequência de barreiras, uma caindo atrás da outra, e ruas desapareceram, como eu mostrei. E, se queira, o mais interessante é a solidariedade das pessoas. É incrível como as pessoas se ajudam. O Corpo de Bombeiros de Pernambuco, com outros estados também, se juntaram mais os elementos do Exército, os homens do Exército e as pessoas da própria comunidade, né, Siqueira? O presidente Bolsonaro veio aqui até o Recife hoje, sobrevoou, veio na base aérea. Nós acompanhamos lá a coletiva dele, onde ele diz que, afirmou que vai designar um bilhão de reais para as vítimas das enchentes, mas que não vai, não vai que esse dinheiro vai ser administrado pelo governo federal. Ficou realmente muito chateado com a ausência do prefeito e do governador do Estado lá na coletiva, porque falou que não era hora de política, é hora de se juntar para atender as necessidades do povo, essa tragédia que atinge aqui não só o Estado de Pernambuco, como toda a região metropolitana. Siqueira Júnior, muito triste, cenas desoladoras, cenas de filme de terror, Siqueira Júnior. Vou ficando por aqui, Ricardo Neves de Recife, a capital do Frevo, com a imagem de Gibson Gomes para o Alerta Nacional. Deus te abençoe, Siqueira. Também, Ricardo. Senhoras e senhores, um bilhão, um bilhão. Petrópolis foi muito dinheiro também, eu peço até que você me consiga esse número, Lani. O dinheiro que foi para Petrópolis durante aquela tragédia, né? Eu só queria saber do povo se está chegando até vocês esse dinheiro. O governo federal está mandando um bilhão, um bi. Sabe por que esse um bi? Você fazer uma casa em outro lugar, é um auxílio aluguel. Até você se reestabelecer, respirar e continuar a luta. Um bi. Senhoras e senhores, me deixem com a permissão de vocês. Eu estou sendo muito egoísta, mas deixa eu falar pelo meu Pernambuco. Eu peço a vocês de todo o Brasil que me assistam agora. Me deixem falar pelo meu estado de Pernambuco, porque eu conheço. Por ter nascido e me criado lá. O meu Pernambuco não muda nunca. Nunca. Primeiro, o que é uma herança política. O avô entrega para o neto. O neto entrega para o filho. Pois não? Mi ou bi? M. Dois milhões. Procure esse número de direitinho. Continuando. Meu Pernambuco é assim. Governador. O avô manda para o neto. O neto passa para o filho. Filho passa para a sobrinha. Sobrinha passa para a filha. Nasce menino. Bora menino. Vamos lá. Bota menino. Você vai ser prefeito. Você vai ser governador. Não tem quem consiga mudar a tradição pernambucana. Lamentavelmente é desse jeito. E o povo não aprende. Isso que você está vendo aí é tragédia anunciada, repetida. Essas cidades que nós citamos, até agora 91 mortos, você vai ver daqui para sexta-feira. Lamentavelmente eu tenho que informar que esse número aumentou. E sabe por que não mexem? Sabe por que não corrigem? Não consertam? Porque não dá voto. Não dá voto. Essas cidades continuam sofrendo. A minha querida Palmares Pernambuco, que é um povo tão forte, pernambucano, nordestino, brasileiro, que depois de toda a tragédia, quando a água baixa, ele tira toda a lama, toda a lama, joga os móveis que não prestam mais no lixo e começa a trabalhar para comprar tudo de novo, remontar o comércio e lutar e se reerguer e sobreviver. Mas vai aparecer aí muito gaiato, ou prometendo água mineral, ou um dinheirinho para ganhar voto nesse momento. Porque isso não é hora de campanha não, viu? Isso não é hora para campanha não. Isso é hora de solidariedade. Não vai para lá fazer graça não. Mas, lamentavelmente, conhecendo o meu Pernambuco, como eu conheço, a velha tradição, que não muda nunca, e se continuar assim, vai permanecer por mais 10, 20, 50 anos. Meu Pernambuco, a tradição política continua. Até quando? Quando vocês quiserem. A imagem é essa. Essa é a imagem que eu deixo para vocês. É essa a imagem. Põe-te ao xéu, põe-te ao xéu. Essa é a imagem. Recife, Pernambuco, Palmares, Pernambuco, outras cidades do interior. 91 mortos até agora. Mais de 5 mil desabrigados. Todo o Estado está sofrendo. Acaba de ser deixado à disposição. Um bilhão de reais. Um bi, bi, bi de bola. Ainda bem que o governo federal fez não. Direto no bolso do povo. Porque se tu acha que se botar na mão de um governador ou de um prefeito, tu acha que chega na mão do povo? Chegou a ova, rapaz. Todo prefeito adora um negócio pra dizer assim, decreto Estado de Calamidade Pública. Festa! Vamos comprar o que quiser. Não precisa declarar nada. Nem nota fiscal. Vamos comprar. Acabou. Não precisa de licitação, perdão. Não precisa de licitação. E aí vai. Costumes, filho. Costumes. Tem prefeito que adora a palavra... Vamos decretar Calamidade Pública. Vamos decretar Emergência. Eles adoram essa palavra. Lógico.